Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 22 de abril de 2022. E vamos ao destaque do dia. Avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19. E queda nos casos e mortes causados pela doença. O Ministério da Saúde declara fim da emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid-19. Cleide Lopes. O ato normativo passa a valer daqui a 30 dias. O Ministério da Saúde afirmou que nenhuma política de saúde será interrompida. E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil. Mais tecnologia e soberania para defender o espaço aéreo do país. Força Aérea Brasileira incorpora primeiro os aviões de caça Gripen. Priscila Terezo. Uma parceria vai permitir a produção da aeronave em território brasileiro e capacitar o sistema de defesa aérea do país. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber primeira parcela do 13º semana que vem. Jéssica Gonçalves. Ao todo, a antecipação do 13º deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje portaria que declara o fim da chamada emergência em saúde pública de importância nacional causada pela pandemia da Covid-19. Entre os motivos para o fim da emergência está o avanço da campanha de vacinação e a queda de casos e mortes causadas pela doença. E o Ministério da Saúde reforça, nenhuma política pública de saúde será interrompida. O ato normativo que decreta o fim da emergência em saúde pública de importância nacional passa a valer daqui a 30 dias. A chamada SPIN havia entrado em vigor em fevereiro de 2020, mas o governo determinou o fim após considerar a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, a queda de casos e mortes pela Covid-19 e a alta cobertura de vacinação. Mais de 81% dos brasileiros já tomaram a primeira dose e 74% estão com o esquema vacinal completo. Além disso, mais de 74 milhões de pessoas tomaram a dose de reforço. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre o fim da emergência em saúde pública. O ato normativo, ele só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades de grande porte do Brasil? Mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid e nem nós acabamos com o vírus, o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leite de terapia intensiva, nós temos leite de terapia intensiva. Então, seja pela atenção primária, seja pela atenção especializada e pela vigilância, nós temos capacidade. A situação de emergência facilitou as ações de enfrentamento à pandemia, permitindo, por exemplo, que a União, Estados e Municípios pudessem contratar profissionais comprar remédios e insumos sem licitação pública. O Ministério da Saúde afirmou que nenhuma política de saúde será interrompida. É o que explicou o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Só para deixar claro que não haverá nenhuma alteração na transferência de recursos realizados fundo a fundo do governo federal para os estados. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, garantiu que o trabalho de atenção à saúde não vai parar. Nada mudará. Nós continuaremos fazendo a vigilância da síndrome gripal, a vigilância das síndromes respiratórias aguda grave, quer por Covid-19 ou por qualquer outro vírus que possa causar a síndrome respiratória aguda. E, consequentemente, também teremos a vigilância universal para a Covid-19, desde de casos leves, moderados e graves e, obviamente, de notificação imediata. O infectologista Emerson Luz reiterou a importância da prevenção contra a doença. O fim do estado de emergência relacionado à Covid-19 não significa o fim da doença, ou que ela deixou de ser perigosa. Os casos vão continuar ocorrendo, mas de uma forma mais prevista. E a saúde pública poderá tomar medidas de prevenção. As pessoas devem continuar procurando a vacinação, completando o esquema vacinal. Com a flexibilização de medidas de emergência e para garantir que nenhuma ação seja prejudicada, o Ministério da Saúde enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma série de pedidos, entre eles manter a autorização de uso emergencial dos insumos, como vacinas. Também foi solicitada que continue a testagem rápida nas farmácias. A prorrogação do prazo depende de aprovação da diretoria colegiada da agência. Reportagem, Cleide Lopes. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitou prazo de 15 dias úteis para que sejam adotadas as medidas necessárias para as alterações dos atos normativos a serem mantidos após a alteração da emergência e saúde pública de importância nacional. A solicitação se refere ao pedido do Ministério da Saúde para que a Anvisa avalie a flexibilização da situação de emergência. Como está a sua alimentação? Comida saudável, lanches rápidos, muita gordura, saladas, doces. É, cada um tem um gosto e um hábito. Mas tudo que você come reflete no seu bem-estar. Segundo especialistas, a ingestão de alimentos adequados e saudáveis promove saúde e previne doenças. E de olho nisso, o SUS tem nutricionistas para atender os pacientes. Só no ano passado foram quase 30 milhões de consultas nutricionais. A cuidadora Luciana Silva, de 47 anos, descobriu que estava com hipertensão e obesidade. E um dos primeiros passos para cuidar da saúde foi buscar um nutricionista para mudar a alimentação. Tudo pelo Sistema Único de Saúde. Viu encaminhada do clínico devido ao problema de hipertensão e ele me orientou em como conseguir para tentar um encaminhamento para o tratamento de obesidade. Mas tem que começar primeiro aqui com a nutrição, na unidade básica. No Sistema Único de Saúde, a nutricionista Regina Barros orienta quem procura o atendimento. Em uma das consultas, ela alertou que a alimentação de um dos seus pacientes precisava ser modificada para a saúde melhorar. Como está muito arroz, o arroz ocupando o lugar dos vegetais, está tendo um desequilíbrio aí e os exames do senhor deram alterados. Regina atende em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal e conta como o paciente é encaminhado ao nutricionista. As pessoas têm que procurar a porta de entrada do centro de saúde, é a equipe de saúde da família que a pessoa pertence, de acordo com o local de moradia. Então a pessoa marca uma consulta com a equipe, que pode ser com o médico ou com o enfermeiro e esses profissionais, vendo a necessidade do acompanhamento da nutrição, encaminham para a nutrição. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento nutricional gratuito para toda a população. Cerca de 30 milhões de consultas foram realizadas na atenção primária só no ano passado, de acordo com Gisele Bortolini, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. São mais de 26 mil nutricionistas atendendo no Sistema Único. A coordenadora explica como funciona o atendimento. O acesso à assistência nutricional pode estar presente nos diversos serviços que compõem a rede, então numa atenção primária, que é a unidade básica de saúde, no serviço de atenção domiciliar, no programa Academia da Saúde, nos centros de atenção especializadas, nas policlínicas, nos hospitais gerais e especializados, incluindo também os centros de atenção psicossociais, as residências terapêuticas, as maternidades, bancos de leite, entre outros. Na rede de serviços do SUS, o paciente também tem acesso a grupos de apoio e atividades físicas coletivas. Além disso, o Brasil foi um dos primeiros países a construir o Guia Alimentar para a População Brasileira, com conceitos inovadores, ao adotar a classificação dos alimentos por nível de processamento, em vez do seu perfil de nutrientes. Reportagem, Gabriela Noronha. O pagamento antecipado do 13º para aposentados e pensionistas do INSS começa na segunda-feira. A medida deve beneficiar cerca de 31 milhões de pessoas. O pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS será feito em duas parcelas. A primeira metade vai ser paga a partir de 25 de abril, junto com o benefício do mês. A segunda parcela será paga na competência de maio, também a partir do dia 25 até 7 de junho. Geralmente, o pagamento do 13º para esse público é feito em agosto e novembro. O objetivo da antecipação é amenizar os reflexos econômicos causados pela pandemia de covid-19. O diretor da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Silberto Silva, ressalta a importância da medida para aposentados e pensionistas. Devido a essa covid, a maioria deles aqui vem passando nessa cidade, medicação, prão de saúde deles, que muitos aqui até perderam, e está chegando uma boa hora. O economista Newton Marques orienta os beneficiários a usarem o dinheiro com gastos que são prioridade, como água, luz, gás e alimentação. Todas as vezes que há antecipação do 13º é tirar as pessoas do sufoco, daquela situação muito difícil. O diretor da COBAP, Silberto Silva, lembra que é importante tomar cuidado com os golpes. A gente nota que, na realidade, constantemente, eles ficam recebendo ligações financeiras. A gente procura uma maneira de dizer aos familiares deles, os filhos, os netos, e que, na hora que eles tentarem receber uma ligação desse jeito, é que eles não aceitem. E esse dinheiro, agora, quando ele for receber no banco, a maioria deles vai acompanhado de uma pessoa de lado, porque a gente sabe que tem sempre golpe. Na hora que ele vai receber na boca do caixa, chega uma pessoa que quer dizer, ó, eu quero aqui dar, me dê aqui que eu faço aqui sua senha para você receber. Então, a gente recomenda que, quando ele for receber no banco, ele vá acompanhado de um filho, ou do neto, ou de uma pessoa de confiança para não cair em golpe. Ao todo, a antecipação do 13º deve injetar cerca de R$ 56,7 bilhões na economia do país. Reportagem Jéssica Gonçalves. Os beneficiários podem conferir a antecipação do 13º no extrato do Meu INSS, seja no aplicativo para celular ou no portal gov.br barra Meu INSS. No dia da aviação de caça, a Força Aérea Brasileira incorporou os primeiros aviões Gripen. São caças multimissão comprados pelo Brasil, da Suécia, que vão reforçar nossa segurança aérea. E com a transferência de tecnologia, vai permitir ao país a produção desses aviões no futuro. Um voo apresentou as aeronaves suecas modelo F-39 Gripen incorporadas à Força Aérea Brasileira. Durante a cerimônia, elas receberam o batismo operacional do presidente Jair Bolsonaro, marcando a integração dos novos modelos ao grupo de aviação de caça. O Gripen é conhecido pela eficiência, baixo custo de operação e avançada capacidade tecnológica. Ao todo, 36 caças foram comprados pelo Ministério da Defesa por cerca de 24 bilhões de reais. Os novos caças seguem agora para uma unidade da Embraer no município de Gavião Peixoto, em São Paulo. Vários testes em segurança, potência e operacionalização vão ser realizados em cada unidade por engenheiros e pilotos de prova. Uma exigência é o certificado militar que garante a licença de operação no território brasileiro. O major aviador Abdon de Resende é um dos pilotos de provas desses caças. Ele falou sobre a importância das aeronaves para o Brasil. Ela é uma nave multimissão, então ela executa missões a ar, missões a solo, missões de reconhecimento, com equipamentos mais modernos das atuais aeronaves que nós temos. E também novos sensores estão sendo incorporados. Isso permite com que o piloto tenha a maior consciência situacional quando numa situação de combate. E com isso ele consegue empregar os seus armamentos de uma forma mais eficiente. No final, o que a gente procura com essa aeronave é a eficiência. É a eficiência desde a manutenção dela no solo até o momento em que o piloto vai empregar o seu armamento. O que representa para a gente força aérea é um salto tecnológico que no final vai resultar em eficiência na soberania do nosso espaço aéreo. Os dois caças chegaram de navio em Santa Catarina no início deste mês. A expectativa é que todo o lote com 36 aeronaves seja entregue até 2026. O contrato inclui equipamentos, simuladores e treinamento na Suécia. E também prevê a transferência de tecnologia num período de 10 anos. Uma parceria vai permitir a produção da aeronave em território brasileiro e capacitar o sistema de defesa aérea do país. O dia da aviação de caça é comemorado em 22 de abril. Nesta data, em 1945, aviadores brasileiros realizaram na Itália 44 missões de guerra. Durante a cerimônia nesta sexta-feira, pracinhas da aeronáutica, os pilotos que combateram durante a Segunda Guerra Mundial foram homenageados. Reportagem Priscila Terezo. E em Porto Seguro, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro participou de cerimônia em homenagem aos 522 anos de chegada dos portugueses ao Brasil. Ao destacar a importância da data, o presidente afirmou que é a união que faz um país e um povo forte. Nós, cada vez mais, queremos unir os nossos povos. Jamais pregaremos a divisão entre nós, entre cor de pele, entre opções, entre regiões, entre o que quer que seja. O que faz um povo forte é a sua união. Número de doadores de sangue tem queda durante pandemia. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como você pode ajudar a reverter este quadro e salvar vidas. O passageiro que tem marcado uma viagem de ônibus com a Itapemirim pode pedir o reembolso ou remanejamento para outra empresa. É o que informou a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. As viagens pela empresa estão autorizadas por 30 dias a partir da publicação da portaria da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que determinou a suspensão de todas as linhas da empresa. Com a decisão da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Itapemirim, fica proibida de vender passagens até que sejam resolvidas todas as dificuldades operacionais. A portaria permite que a empresa cumpra com as viagens já vendidas e com embarque até 18 de maio. Quem comprou passagem para depois dessa data pode solicitar o reembolso do valor pago ou pedir remanejamento para outra empresa. O coordenador da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, Frederico Moeste, orienta ainda que o passageiro procure o PROCON caso não consiga resolver o problema. Se o consumidor não conseguir resolver o seu problema diretamente com a empresa, seja por meio do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que é um atendimento telefônico, seja de forma presencial, nós recomendamos que o consumidor procure um órgão de defesa do consumidor. Então que ele procure um PROCON local, seja o PROCON municipal, seja o PROCON estadual. E apresente a sua demanda e o PROCON poderá fazer a devida intermediação junto à empresa. Se ainda assim o problema não for resolvido, aí a única solução que restará ao consumidor é judicializar a demanda. Hoje a Itapemirim está em 482 localidades no país, o que representa menos de 1% da operação do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Em nota, a aviação Itapemirim afirmou que está adotando as medidas cabíveis e que cumpre rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores do transporte rodoviário, buscando sempre o atendimento de qualidade aos seus clientes. Os passageiros que quiserem falar com a NTT podem ligar para o telefone 166 ou mandar um e-mail para ouvidoria arroba ntt.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves. A pandemia trouxe uma dificuldade para os hemocentros do país, a queda nas doações de sangue. Muitos estados tiveram redução de até 50% no número de doadores. Para manter os estoques de sangue, o Ministério da Saúde tem feito campanhas de esclarecimento. Na Fundação Hemocentro de Brasília, a campanha ganhou o apoio de bandas de rock. Para garantir sangue em estoque, o Hemocentro de Brasília recorreu ao rock na veia. Cerca de 50 músicos se reuniram para chamar a atenção da população sobre a importância da doação de sangue. Para se ter uma ideia, apenas um doador é capaz de salvar até quatro vidas. O produtor da banda de rock, Marcos Benatti, aprovou a parceria com o Hemocentro. Por que não juntar o útil ao agradável? Afinal, a doação de sangue é uma questão de vida. A doação de sangue garante a sustentabilidade da rede de coleta. É um ato de amor. São voluntários que abastecem os estoques dos hemocentros brasileiros. Com a pandemia, os estoques foram reduzidos e o sinal vermelho vem sendo acionado pelos bancos de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, houve queda de mais de 50% no número de doações em algumas regiões do país. Logo que a quarentena foi decretada por causa da Covid-19, o Ministério da Saúde procurou incentivar a continuidade das doações de sangue. Medidas de segurança foram adotadas, como por exemplo, a não realização de teste nos locais de coleta, para evitar possíveis contaminações, uma higiene mais rigorosa nos hemocentros e agendamento prévio, como explica Kelly Barbie, chefe de captação do Hemocentro de Brasília. Justamente para evitar aglomerações aqui em nossas dependências. Então hoje o candidato vem com o horário agendado, no seu horário específico. O motorista, Dani Emerson do Santos Souza, atendeu o apelo do Hemocentro de Brasília. Com apenas 23 anos, já é doador de sangue há 4 anos. Muitas pessoas necessitando, então a gente sempre está disponível para estar ajudando o nosso próximo. Os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano já podem acessar o resultado da solicitação. E os estudantes que justificaram a ausência na edição do ano passado também podem conferir se os documentos foram aceitos pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. As consultas devem ser feitas na página do participante na internet, no endereço enem.inep.gov.br barra participante. E quem quiser recorrer do resultado deve ficar de olho no prazo. Os recursos serão aceitos na semana que vem, entre 25 e 29 de abril. O primeiro satélite 100% brasileiro foi lançado ao espaço há pouco mais de um ano. O Amazônia 1, desenvolvido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ajuda a monitorar o desmatamento na região norte do país. E agora um nanossatélite com um projeto totalmente desenvolvido pela indústria brasileira deve ser lançado no final do ano. O novo satélite conta com o apoio da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, organização social financiada pelo governo. Vamos saber quais os avanços em tecnologia que ele vai trazer para o país na reportagem de Anne Zanetti. Do tamanho de uma caixa de sapato e pesando apenas 12 quilos, o V-Cube 1 é um nanossatélite, muito menor do que os satélites convencionais, que podem pesar toneladas. Apesar do porte pequeno, ele tem uma câmera de alta resolução para sua categoria. Quem explica é o Danilo Miranda, gerente de projetos da empresa de tecnologia espacial. Um satélite que a 500 quilômetros consegue bater a foto de uma região e a gente consegue ter a resolução de 3,5 metros. É como se o câmera estivesse em Campinas, bater uma foto do rio e pudesse enxergar um carro. Então é um negócio assim que é até assustador, o nível de tecnologia é feito no Brasil, a engenharia é nossa, com tecnologia é nossa. O projeto começou em 2018 com a intenção de testar tecnologias como o piloto automático e o rádio definido por software, que substitui partes das peças por programas de computador. O V-Cube 1 surgiu como um demonstrador, mas tem uma série de aplicações possíveis que trazem uma posição estratégica para o Brasil no mercado espacial. O Augusto de Conto, gerente de projetos do Instituto Senai de Inovação, explica em que situações o V-Cube 1 vai atuar. Ele é um satélite que vai permitir, por exemplo, que você faça a comunicação com áreas remotas. Ele é um satélite que tem um sistema de comunicação que te permite coletar dados que podem te auxiliar tanto com questões climáticas, meteorológicas, a parte hidrográfica. Essa é uma aplicação muito importante do satélite. A vida útil do nano-satélite é menor que a de um satélite convencional, mas isso traz vantagens, como uma evolução tecnológica maior. O Augusto de Conto nos explica. Porque um satélite, suponha que é feito por uma vida de 30 anos, você fica preso naquela tecnologia, então, por 30 anos. Esse daqui, como você a cada 5 anos vai ter que repor, ele é mais barato, você vai ter que ter uma reposição. Mas aí você aproveita para fazer constantes atualizações e evoluir a tecnologia mais frequentemente. Muitas das tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia só são possíveis por causa desses equipamentos que orbitam a Terra a centenas de quilômetros de distância. Reportagem, Anis Anetti. Quem tem conta no Itaú Unibanco e no Agibank agora pode acessar os serviços do gov.br, usando login e senha de seu banco. A medida facilita o acesso, pois o cidadão não precisa mais memorizar novas senhas e permite que o usuário do gov.br já ingresse na plataforma com nível de segurança prata. Esse é um nível que dá acesso aos 4.900 serviços públicos disponíveis no gov.br, inclusive aos que exigem maior segurança na identificação das pessoas, como a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Além de Itaú e Agibank, o Banco do Brasil, Caixa, Cicobi, Banrisul, BRB, Santander e Bradesco também estão integrados ao gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.